Pessoal, presidente, para que os trabalhadores que estão em casa nos assistindo entendam do que se trata esta emenda. Estamos apenas querendo garantir que só seja transferido dinheiro público para pagamento de prestadores de serviço caso os direitos trabalhistas sejam cumpridos. Isso deveria ser óbvio, isso deveria ser o mínimo que essa casa deveria aprovar. Veja, fala-se aqui em amostragem. Eu quero saber aquele pai de família, trabalhador, às vezes da limpeza que limpa o nosso chão, que não cai na amostragem, mas não recebe os seus direitos trabalhistas. O que ele acha dessa casa que é eleita por esses trabalhadores votar contra os seus direitos? A gente não está do lado dos empresários, estamos do lado do povo, então é sim, obviamente, a essa emenda, que é uma emenda que defende trabalhador e trabalhadoras.